O Senhor fazei dar frutos, o amor de nossas mãos. O Senhor fazei dar frutos, o amor de nossas mãos. Amém, antes que as montanhas fossem feitas, ou a terra e o mundo se formassem, desde sempre e para sempre vós sois Deus. Desde sempre e para sempre vós sois Deus. O Senhor fazei dar frutos, o amor de nossas mãos. Vós fazeis voltar ao ponto do mortal, quando deseis voltar ao povo, filhos de Adão. Dois mil anos para vós sois como ontem, com a vigília de uma noite que passou. O Senhor fazei dar frutos, o amor de nossas mãos. Ensinai-nos a contar os vossos dias. Senhor, voltai até quando tardareis. Tente piedade e compaixão de vosso servo. Ó Senhor fazei dar frutos, o amor de nossas mãos. Saciai-nos de manhã com vosso amor. E exultaremos de alegria todo dia. Manifestai vossa obra aos vossos servos. E aos seus filhos revelai a vossa glória. Ó Senhor fazei dar frutos, o amor de nossas mãos. O Senhor fazei dar frutos, o amor de nossas mãos.